E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é um vídeo barra notícia barra convite, tá? Como assim? Bom, a Sony colocou recentemente esse sistema de comunidades, como assim? Lembra das comunidades do Orkut? É mais ou menos essa parada, você vê no seu menu de amigos e aqui em comunidades no Playstation 4 você tem várias comunidades, tá? Então você vê, descobrir comunidades, por exemplo, vamos lá nas mais populares, a gente tem desde Minecraft, Gamescores, Uncharted, outro negócio de Minecraft, a galera que gosta de usar o arco no The Last of Us, a galera que joga Destiny, mano, tem várias comunidades e várias comunidades muito legais, por exemplo, comunidade de encontro de carros, né? Então a galera marca encontro de carros por aqui, se liga, ó, mostrar mais ou menos pra vocês. Tem o proprietário, a descrição, o horário dos caras, os membros e pans, e aí você tem algumas coisas, tipo assim, ó, o pessoal coloca que quer fazer um encontro de carros, né? Então eles postam uma imagem na comunidade, ó, o encontro de carro, às 12pm, como você faz, imagina uma mensagem, entre pela mensagem, não sei o que, tá ligado? Então assim, mano, a galera marca encontros, olha que da hora, a galera do grupo fazendo um encontro e postando foto dos carros, tá? Isso aqui não é só pro GTA, é pra qualquer jogo, tá? Mas enfim, pro GTA também, olha aí que da hora, véi. Olha que da hora, os caras fazendo encontro de carros e pãs. Então assim, é uma maneira que tem melhor de interagir, como eu não tenho como adicionar todo mundo, como não tem como todo mundo entrar, por exemplo, no comando, agora vocês podem ir lá nas comunidades, né, e buscar a minha comunidade, aí a comunidade Patifaria, jovens. Como é que faz pra procurar essa? Porra, eu não sei, eu não sabia, eu não pensei que ia ser tão difícil, deixa eu ver. Você vai no menu comunidade, certo? E aí eu não sei como é que você vai, mano. Que merda, hein? Que merda, hein? Eu não sei, teria que ser no descobrir, mas teria que ter um jeito de buscar, véi. Acho que talvez se você procurar aqui no comunidade de amigos, o killer e pãs, essa galera talvez já esteja aqui. Pô, eu não parei pra pensar que isso aqui, por acaso, não tem como achar essa porra. Deixa eu ver, vamos convidar os jogadores, eu convidei todos os amigos aí, ó. Beleza, então aí, ó, deixa eu ver, cadê o killer? Eu vou convidar o killer e a galera da Patifaria, ó, com o Martini. Deixa eu convidar a galera da Patifaria, que eu tô ligado que dá uma força aí pra vocês localizarem a galera. Enfim, mano, deu jeito de... Eu não sei como é que acha, que desespero, velho. Caraca, eu não sei como é que faz pra achar essa porra. Que merda, hein? Peraí, eu vou tentar descobrir, tem que ter uma busca nisso aqui. Que engraçado, Jóvis, eu não parei pra pensar nisso, né? Criar uma party. Aí, ó, você pode criar party pro membro da... Eu tô conhecendo também, mas isso aqui agora me matou. Ó, tem a galera que tá jogando, ó, nenhuma sessão de jogo da comunidade, então a gente pode jogar junto. Olha que da hora. Por enquanto, de membro só tem eu aqui, né? Caraca, brother, que bizarro isso. Que bizarro. Eu queria saber muito publicar isso aqui, compartilhar essa porra. Mas, enfim, tá aí a comunidade. Eu acho que não deve ser difícil de achar. Ela tá com, obviamente, o idioma de português, o horário do menos três. Cara, eu não parei de pensar nisso. Se eu for em comunidade de amigos, tem vários aqui, ó. Então eu acho que tem como, né? Tem como vocês entrarem na minha comunidade aí. Acho que indo nos meus amigos, eu não sei. Killer e galera aí que manja do Playstation, me avise se vocês souberam. E deixem aí no campo dos comentários. Mas eu quero muito que vocês... Tem a Brotherhood Productions. Olha que da hora, velho. Tem uma porrada de coisa. Acho que se você vier aqui em mais popular, logo menos a nossa vai estar aqui, ó. Porque tem uma comunidade de 30 membros aqui. Então é só a galera começar a lotar. E só os meus amigos lotarem a comunidade. Acho que já vai dar certo, né? Provavelmente, jovens. Caralho, mas que estranho não ter uma ferramenta de busca, né? Deveria ter uma ferramenta de busca. Que opções? Não, não é jogadores bloqueados. Descobrir comunidades. Vamos ver se eu entrando aqui, se eu aperto opções. Deixa eu ver. Bem-vindo a comunidades. O que aparece ali? Vamos fuçar. Amigos, jogam juntos. Entra em uma comunidade, crie sua própria. Será uma conversa realmente divertida e as pessoas do mesmo interesse. Comunidades das casas que você entra, apareceram esse perfil e... É, não entendi direito ainda como é que funciona. Mas tá criada a nossa, jovens. A gente vai aprender juntos aí daqui a pouco. Ele não fala nada. Ele só põe naquele menu estranho ali. Enviar comunicado de ofensa. Não, não tem comunicado de ofensa. Gente, que loucura. Eu não sei como é que funciona. Mas tá criada, jovens. Quero vocês. Eu não sei como funciona. Vocês normalmente manjam mais o que eu deixei nos comentários. E você que tá tentando entrar e não sabe também. Essa é uma maneira da gente jogar junto. E sempre tem gente pra jogar as coisas com a gente. Seja GTA, seja FIFA, seja Rocket League. Seja o caralho. Esse é o esquema. Comunidades da Sony. Eu gostei muito da ideia. Eu imagino que vocês também. Porque, mano... É muito legal. Né, velho? É muito da hora. É muito boa essa ideia. Se gostou do vídeo, não esquece de me avaliar. Deixando o joinha favorito. Desculpa por não saber mexer. Eu pensei que ia ser um pouco mais fácil. Ah, acho que é aqui, ó. Vamos ver. Patifaria, ó. Deve ser assim, ó. Tem um pesquisar ali, né? Ó, patifaria. Concluído. Vamos ver se vai encontrar. Achou jogadores. Ok. Que eu já imaginei. Mas não achou a comunidade, né? Caralho, tem bastante gente na patifaria, hein, Lex. Vocês são zica mesmo, doido. Caralho, é? Bom, galera. Mas poucos plus, né? Mas tudo bem. É confuso. Eu não tô entendendo. Mas vocês me ajudam. Eu pensei que ia ser fácil, mas não é. Caralho. Eu não me liguei que, tipo... Na hora quando eu criei, eu pensei que ia ter um jeito bem fácil de compartilhar. Não é assim. Mas, enfim. Eu vou descobrir com o tempo. E se vocês souberem como fazer isso aí, killer, essa galera, pode me ajudar também. Muito obrigado. Espero que essa comunidade seja mais uma maneira de a gente jogar juntos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu.